Serviço de saúde, aliás, inclusive, serviço muito importante, porque a Policlínica Municipal de Mandacaru tá fazendo uma ação de conscientização e prevenção contra a AIDS e também contra outras doenças. Ô Everton, como é que as pessoas vão poder participar? Pois é, vão poder participar vindo aqui a partir das 8 horas da manhã. Já tem algumas pessoas que estão presentes, mas a ação mesmo de conscientização começa daqui a pouquinho. Estou aqui em Mandacaru, na Policlínica do bairro, Policlínica Municipal. Quem dirige é a Geralda Rodrigues, que sempre solicita, aceitou falar com a gente aqui sobre essa ação. Geralda, o que vocês pensaram pra esse momento? Bom dia. Bom dia. Bom, a nossa ação é voltada pra doença sexualmente transmissível, focando na AIDS. Nós estamos no dezembro vermelho e hoje nós vamos oferecer a testagem, não só pra HIV, mas também pra cirurgia de hepatites. E sífilis. E aí as orientações também são por aqui também, né? Começam por aqui também. Vocês contam com orientações? Desculpe, nós estamos ofertando consulta com o clínico geral, com a psicóloga, pra fazer o acolhimento, o pré-aconselhamento e o pós-aconselhamento, porque nós fazemos isso antes do exame e após o exame. Pra entrega do resultado. E vem a testagem e o pessoal do DST, da Policlínica de Jaguaribe, também está vindo somar, dando apoio a tudo isso. E é muito importante focar, principalmente os jovens, que antes da sua atividade sexual, fazer um exame, se prevenir. E temos preservativos masculinos e femininos, uma oferta muito boa, é só nos procurar que temos pra ofertar de segunda a sexta. E falo de salientar que aqui nós já ofertamos de segunda a sexta a testagem pra HIV, VDRL e sorologias de hepatite. Obrigado, viu? Lembrando que hoje tem vacinação aqui também, viu? Primeira, segunda e terceira dose. Antes da gente encerrar, vamos dar aquele recado pra Anny Gomes, você estava dizendo que Anny Gomes já veio aqui outras vezes, que você gosta muito do trabalho dela, vamos aproveitar pra dar aquele alô pra Gomes também. Anny, amiga, você é minha amiga, você é minha parceira, gosto muito de você, parabéns pela apresentação do programa, que o Natal seja iluminado pra você e pra sua família. Maravilha, Geraldo, obrigado, viu? Anny, é com esse ato de carinho aqui da Geralda também, que a gente volta contigo. Ai, meu Deus, é verdade, Everton, obrigada, dê um abraço, na medida que a gente pode abraçar em Geralda, por mim, que é emocionada, Geralda é uma guerreira, viu? É uma gestora competente, né, lá da Policlínica de Mandacaru, mas ela é também um ser humano de luz, porque ela ajuda tanta gente, né, com a saúde lá na Policlínica, então aproveita, tá? Porta aberta pra você chegar lá, fazer aí a sua testagem, o seu aconselhamento pra qualquer que seja aí o seu problema e o foco de hoje na questão da AIDS, né, e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Parabéns pela iniciativa, Geralda. 7h42. Bom, eu vou continuar falando...